Olá amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais Bahia pra vocês. E neste vídeo vamos saber as principais informações do momento, as primeiras do Bahia do dia. Hoje é feriado, hoje é folga pra maioria das pessoas, então desejo a você antes de mais nada aí um bom descanso, né? Aproveite o dia aí, passe com as crianças, porque hoje é o dia das crianças, dos baixinhos. Vamos então com as primeiras do Bahia, antes eu peço a você, hein? Te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário, compartilhe o vídeo, ative também o sininho das notificações, pois o Bahia trabalhou hoje, apesar do feriado, trabalhou hoje, seguiu na manhã desta quinta-feira aí com a preparação pra enfrentar o Internacional pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola aí só na semana que vem, né? Na Arena Fonte Nova, o Internacional cheio de desfalques, cheio de desfalques, uns suspensos, outros por estarem servindo as suas respectivas seleções, como é o caso, por exemplo, do Arangues, que é um desfalque importante do Internacional. Ener Valência está suspenso, assim como René, dois titulares importantes do time do Internacional. E a boa notícia para o Bahia do dia ficou por conta do meia Leo Cittadini, que está de volta, treinou normalmente, está recuperado de problema físico e participou das atividades na manhã desta quinta-feira. Desta forma, é mais uma opção aí para o treinador Rogério Ceni para o duelo contra o Colorado. Lembrando que o jogo é na quarta-feira, às 21 horas e 30 minutos, junto com a sua torcida, o Rogério Ceni tentando o primeiro triunfo, junto com o torcedor do Bahia, que certamente vai lotar a Arena Fonte Nova. E o trabalho começou na Academia do CT Evaristo de Macedo, onde os atletas participaram de várias atividades durante o amanhã de hoje. Depois foram a campo para aquecimento com componentes tanto da parte física como da parte técnica. Em seguida, o técnico Rogério Ceni separou o elenco em dois grupos, formado por meias e atacantes contra zagueiros, volantes e laterais. Eles realizaram uma atividade em metade do campo, com a utilização de duas traves e goleiros. A ideia, claro, era proporcionar duelos de dois atletas contra dois e contra-ataques com superioridade numérica de três jogadores contra dois. Mais tarde, foi feita uma nova divisão, desta vez em três grupos, para um exercício de construção ofensiva de sete jogadores de ataque contra cinco de defesa. E, por fim, trabalho de movimentação tática em campo aberto, com o enfrentamento de dez atletas contra dez. Os zagueiros ainda permaneceram no campo dois para uma atividade específica com o auxiliar Nelson Simões. O elenco tricolor volta a treinar na manhã desta sexta-feira, dia 13, mais uma vez aí no CT Evaristo de Macedo. Com 28 pontos, o Bahia é o décimo sexto colocado da Série A e está fora da zona de rebaixamento. Já o Internacional tem 32 e ocupa a décima segunda posição. E falando de política, o Leonardo Martinez, que é o presidente do Conselho Deliberativo do Bahia, diz ter um sonho de ser presidente do Bahia. O presidente irá anunciar se vai participar da eleição para a presidência da diretoria executiva. As eleições aí da associação, agora é só a associação, depois que foi aí concretizado a parceria com o Grupo CIT. E as eleições já estão no horizonte e os prováveis nomes começam a surgir. Após o radialista Jailson Barahuna revelar a intenção de participar da eleição para a sucessão do presidente Guilherme Belintani, dessa vez o atual presidente do Conselho Deliberativo, Leonardo Martinez, foi quem deu a entender o seu interesse. Em entrevista ao programa BN na Bola de Salvador FM, Martinez revelou ter como sonho chegar à presidência do Bahia, mas ainda sem confirmar. Eu tenho um sonho de ser presidente do Esporte Clube Bahia, ainda não tenho definição para essa eleição. O que eu posso dizer é que eu apoio um projeto positivo para o Bahia. Leonardo Martinez, que comanda a mesa diretora do Conselho Deliberativo desde o ano de 2021, afirma que sua candidatura ou não será revelada nos próximos dias. E conforme explicado antes, com os convocados o Inter pode chegar a sete desfalques para o jogo com o Bahia. O adversário do Bahia já tinha quatro suspensos, outros três convocados devem ficar de fora porque não há uma logística capaz de fazer com que os jogadores possam estar em campo, em condições para enfrentar o Bahia. Além de quatro jogadores suspensos, o próximo adversário do Bahia na temporada, o Internacional, vem totalmente descaracterizado para esta partida e pode encarar o esquadrão sem mais três atletas e todos eles titulares importantes da equipe colorada. O goleiro uruguaio Sérgio Rocher, que tem sido muito importante, um goleiro muito seguro e experiente, goleiro de Copa do Mundo, né? O volante chileno Charles Arantes, a mesma situação, muito experiente e jogador de Copa do Mundo, deu um equilíbrio muito importante para o time do Internacional. E o meio-campista Johnny, titular absoluto do Internacional também, da seleção dos Estados Unidos, foram convocados pelas seleções dos seus respectivos países. Aliás, o Johnny tem sondagens de vários clubes da Europa no seu futebol. Os três jogadores atuaram na equipe titular do Inter contra o Grêmio, tem sido titular na Libertadores, foi também, né? E tem compromissos marcados com suas seleções para jogos na noite de terça-feira, dia 17. Vale lembrar que Bahia e Inter vão estar em campo na quarta-feira, um dia depois, portanto. E volante com dupla nacionalidade, norte-americana e brasileira, Johnny tem compromisso com a seleção dos Estados Unidos, marcado contra a Gana para 21 horas de terça-feira em Nashville, Estados Unidos. E Jarangues, pela seleção do Chile, pode estar em campo contra a Venezuela na cidade de Maturim, na Venezuela. E Sérgio Rocher é o goleiro titular da seleção do Uruguai, que enfrentará o Brasil em Montevideo às 21 horas de terça. Além disso, o arqueiro é dúvida por conta de uma fissura na costela sofrida contra o Grêmio. Na verdade, ele atuou com essa fissura e, por esse motivo, segundo o técnico Eduardo Cudê, levou aí duas falhas que não costuma levar. Além deles, Ener Valência foi convocado pela seleção do Equador, mas já não teria condições de jogo por estar suspenso. René, Igor Gomes e Nicolás Hernandes são outros desfalques por suspensão. Portanto, o Internacional, próximo adversário do Bahia, vai praticamente com as reservas, ou pelo menos um time considerado misto. Enquanto isso, o técnico do Bahia, Rogério Senne, está procurando aí a sua formação ideal para a partida contra o Internacional e não descarta a possibilidade de usar três zagueiros para estancar de vez aí o sistema defensivo que tem vazado e muito. O treinador diz que jogar com três zagueiros não é sua preferência, mas que, numa situação de emergência, poderá utilizar esse sistema. A partida contra o Goiás no último final de semana foi marcada por dez gols, sendo que o Bahia fez seis, mas sofreu quatro. E a preocupação com o sistema defensivo por parte da comissão técnica é muito grande. Ao longo dos 90 minutos, o Bahia alternou sua formação tática e chegou a jogar com três zagueiros durante uma grande parte do segundo tempo. Rogério Senne falou sobre sua opinião de jogar com uma linha de três zagueiros e indicou que não é a sua favorita, a sua preferência tática. Eu acho que os três zagueiros foram bem, o Rezende, quando passa para essa função, tem uma virtude que é a construção. E isso aí realmente foi muito elogiado pelo Rogério Senne. A capacidade do Rezende sair para o jogo, né? E a jogada do gol do Ratão começa com o Rezende conduzindo a bola entre linhas e dando passe na frente. Para jogar com três zagueiros, você precisa de zagueiros que construa, senão não faz sentido, disse Rogério Senne. Foi uma exceção porque enfrentamos dois centro-avantes com mais de 1,90m. É uma situação atípica. Eu contava com a troca de um pelo outro, mas não de enfrentar os dois. Ao mesmo tempo, disse Rogério Senne. Eu prefiro trabalhar em linha de quatro, mas se for necessário para ganhar jogos, vamos nos adaptar a isso, disse o técnico do Bahia. Olhando para frente, o tricolor de aço agora tem um desafio contra o Internacional, mas facilitado, como eu falei antes, porque o seu principal atacante, Ener Valência, estará fora do jogo. E Rogério Senne fala em buscar a melhor formação, primeiramente para encarar o Internacional, porque agora tem dois adversários em casa. Um está na final da Sul-Americana, que é o Fortaleza, e o outro esteve poucos minutos de uma final da Libertadores. O grau de dificuldade é grande, mas contamos com o apoio dos torcedores e o tempo para trabalhar e encontrar a formação ideal para enfrentar o Internacional. Está aí o Rogério Senne já pedindo a presença maciça da torcida do Bahia e com certeza a torcida vai atender o apelo do Rogério Senne, porque neste momento o triunfo é de extrema importância, até porque o Bahia está aí sendo o porteiro da zona do rebaixamento. Depois dele vem o Vasco, que é o primeiro rebaixado. Até as primeiras do Bahia aqui no canal, é que a Bahia se gostou do vídeo dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, alô torcedor do Esquadrão de Aço, se inscreve no canal, se inscreve no canal, porque aqui no canal, é que a Bahia, você sabe tudo sobre o Bahia. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. Obrigado.